Olá pessoal, nós estamos aqui em Vila Nova dos Martírios com a nossa série de entrevista onde nós estamos apresentando os candidatos ao Conselho Tutelar. Nesse ano de 2023, no dia 1º de outubro, o Brasil inteiro vai escolher os seus conselheiros para representar aí a comunidade, defender o direito da criança e do adolescente. Para bater um papo comigo aqui está o Daniel Castro, candidato ao Conselho Tutelar de Vila Nova dos Martírios. Daniel, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Primeiro, parabenizá-lo pela ousadia de colocar o nome à disposição a ser candidato ao Conselho Tutelar. Quem é Daniel Castro? Sou natural de Vila Nova dos Martírios, tenho 22 anos, nascido e criado aqui na cidade e região. Tenho colocado meu nome à disposição para uma das vagas para estar representando o nosso município e tentando desenvolver um bom trabalho na nossa sociedade. Por que você quer ser Conselheiro Tutelar? Quero ser Conselheiro Tutelar para poder buscar inovações, projetos e soluções em busca de nossos jovens e adolescentes, né? Na nossa cidade e região. Ah, Daniel, essa é boa, essa pergunta que eu vou fazer agora, todo mundo tem vontade de fazer. É porque assim, o Conselho Tutelar, ele é muito mal visto pela comunidade, assim. E não é nem assim, porque ninguém gosta do Conselho Tutelar, porque parece que houve uma falta de comunicação, isso tem melhorado bastante, mas houve uma falta de comunicação que criou uma barreira entre o Conselho e a comunidade, né? Então as pessoas veem vocês como alguém que está desempregado, que botaram o nome porque quer o emprego. Outros diziam assim, ah, nós vamos nas festas, chega lá, está cheio de gente de menor lá e esse Conselho não faz nada, esse Conselho não serve para nada. Ou seja, você sendo eleito, conseguindo chegar lá, que proposta você vai propor ao colegiado para mudar essa realidade, quebrar essa barreira e dar uma inovada e aproximar o Conselho da comunidade. Neste caso, né, como um dos projetos, tenho em mente para colocar em prática, palestras, né, no município, nos municípios povoados, nas escolas, né, praças públicas, eventos públicos, conscientizando, informando sobre a importância do Conselho, os seus direitos, né, as violações também contra os direitos da criança e do adolescente e buscar aí um bom trabalho, né, na sociedade e ajudar nossos jovens e crianças. Até para quebrar essa barreira que tem entre o Conselho e a comunidade, fica uma coisa meio distante, ninguém se entende, um fica falando mal do outro e o Conselho na dele... Aí vamos fazer essa junção, né? Como é que está o conhecimento em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente? Neste caso aí, como o senhor falou, né, procuramos, assim, nos aprofundar, nos informar, ter aquele contato, né, com a sociedade no dia a dia, querendo ou não, dialogando aí, conseguimos entender mais sobre os direitos, né, e resolver aí esses problemas. Lembrando também que vocês não são advogados e que o Conselho não é um órgão jurisdicional, vocês nem têm o dever de ter o conhecimento técnico do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Bom, como você está vendo, há um timaço aí, aqui em Vila Nova aí, concorrendo, são 12 candidatos concorrendo a 5 vagas, porque tem os 5 suplentes, de acordo aí a presidente do CMDCA. É, agora você tem 30 segundos para olhar para dentro daquela lente e convencer o eleitor a votar em você, falar seu número, essa é a... Olá, cidadão vila novense, é você que me assiste neste momento, sou Daniel Castro, candidato ao cargo de conselheiro tutelar no ano de 2023. Estou aí com o número 16, né, concorrendo a uma das 5 vagas. Estou aqui neste momento pedindo seu apoio, mas exclusivamente o seu voto, para que juntos possamos chegar lá e desenvolver diálogos e soluções e com isso ajudar os nossos jovens e adolescentes. É isso aí, agora é 16!